Senhor, eu queria apresentar nossos visitantes, que nos dão prazer de estar conosco nesta noite. No momento que eu falar novos irmãos, dê um sinal com a mão, o filho de Pente, a igreja conhecer, amém? A gente já quer apresentar o casal, a auxiliar Edmilson e a sua esposa Emanuele, santo Dumont, amém? Ana Alice do Poço, amém? Também temos o irmão Josuel, a sua esposa Joelma e o seu filho Emanuele. Eles congregam ali no tabuleiro, mas eles falaram que no final vão conversar com o nosso paixão e vai ficar congregando aqui conosco, amém? Também está ali o nosso irmão Ulisses, né? Com a família, a esposa e o filhinho. Também era daqui, mas disse que já trouxe a carta que vai voltar a congregar conosco. Amém? Esses são nossos visitantes, tem mais visitantes, mas vou deixar para o nosso paixão apresentar. Mas como é que a igreja procede diante de nossos visitantes? Vamos dizer todos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E toda a igreja diz? Amém. Amém. Sintam-se bem, irmãos. Aqui não é outro lugar, senão a casa do Senhor. Aqui é lugar de dar glória a Deus e aleluia. Amém? Sintam-se abraçados pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Nós não vamos cantar um corio hoje, não, para a gente ganhar tempo, viu? Mas tem um aviso aqui que amanhã, a partir das nove horas, consagração com os jovens e toda a igreja também convidada. Amém? E amanhã também, a partir das quinze horas, que saibam as crianças. Amém? E a nossa irmã Lise, no departamento, pede oração pela sua mamãe, irmã Maria, que ela não está vendo e saiu. E ela diz que toda a igreja orando, o Senhor irá trabalhar na vida dela, irá curar. Vamos dizer isso. Amém? Obrigado, irmã Paula. Mas deixa eu dar um aviso à igreja. Eu já falei com a hora de vir. Amanhã é o nosso dia de evangelização, amanhã à tarde. Todos vocês sabem, dos grupos, e eu creio, eu fico olhando os grupos de vocês, as conversas, e eu vi que tem aviso que amanhã à tarde é evangelização com toda a igreja. Tem folheto, eu trouxe mais, a mocidade, as nossas damas, os senhores. Já falei com o supresbítero da igreja. E nós temos que fazer uma evangelização no final. Eu quero falar com os coordenadores para mostrar a vocês a estratégia, as fotos que tem que enviar, não é? As almas que vão se render. E eu já disse, igreja que não evangeliza, igreja que está fora da peleja. Não evangeliza e não ora. É igreja, é ajuntamento de pessoas. Então, vamos trabalhar para o Senhor, para o reino. Amém? Amém, igreja? Amém! Agora ficou confirmado. Queridos, está com carta de mudança? Eles já eram daqui. É o nosso irmão Ulisses do Santos. Fica de pé, Maurício. Com ele e a sua esposa, a irmã José de Moura dos Santos, Romão. Não é? Eles já eram daqui. E foram, estavam congregando com o pastor, com o evangelista Manassés Tenório. Que era o dirigente lá do, é filho do saudoso, pastor, neto do pastor José Tenório. Foi meu pastor lá em município. E eles estão com carta de mudança, retornando para a nossa casa. E a igreja já os conhece. E já sabe o tratar. Amém? Vocês querem recebê-los como bem-vindos. Se é verdade, digo amém. Amém! Levanta alguém para lhe saudar e diga, seja bem-vindo. Também está entre nós, o pastor Toniel. Vem aqui, pastor Toniel, por gentileza. É um homem grande, né? Vai por aqui. Pastor Toniel Teixeira. E com ele também, a sua esposa, a doutora Erivânia, né? A doutora Erivânia, ela trabalha com a esposa do nosso pastor-presidente, no projeto lá. E é uma bênção, irmão. O projeto que eles estão fazendo é coisa muito agradável aos olhos de Deus. E até também aquela comunidade, não é verdade? Uma mãe minha estava falando que esses finais de semana, esse dia desse aí, foi lá no shopping. E encontrou uma pessoa que foi evangelizado, que era viciado, trabalhando, né? Saindo do mundo das drogas, nessa vida pregressa e trabalhando. Então, trabalhe, vocês orem por esse trabalho. E está entre nós, o pastor Toniel e a sua esposa, na irmã de Mãe. Se é verdade que vocês querem recebê-los como bem-vindos, levante a sua mão direita e diga amém. Amém. Sejam bem-vindos. Amém. Queridos, vamos ler a palavra.